Dia 31, Caju Cap vai sortear um Renault Kwid e um HB20 Sedan, dois carrões, sabe quanto? Cinco reais é um Renault Kwid no terceiro prêmio e um HB20 Sedan no quarto prêmio. Cinco reais, barato demais! Adquira já o seu Corra, é só cincão! Ainda tem cinco mil no primeiro, cinco mil no segundo e dez prêmios de quinhentos reais nas rodadas especiais. Redição promocional, só cinco reais! Essa semana é só cincão! Caju Cap salvando vidas e realizando sonhos! E aí